No dia 13 de fevereiro, o Flávio reclamou aqui de uma árvore que estava caída na esquina da rua Goiás com a JK, praticamente no centro da cidade. Uma tremenda de uma vergonha. A situação estava assim, havia duas semanas, olha só, sobre o caso, a SEMA informou que encaminhou o caso para a resolução. Deus queira que se resolva ou que já tenha resolvido. Praticamente no coração da cidade, isso aí é pra acabar, né? E também no dia 13 nós colocamos a reclamação de um telespectador sobre a falta de roçagem da área ao lado do teatro municipal. Segundo a CMTU, a responsabilidade é da empreiteira responsável pela obra que está parada por falta de repasse de verbas federais. A Companhia de Trânsito e Urbanização vai notificar a empresa para que faça a limpeza. Se a limpeza não for feita, a CMTU vai tomar as devidas providências para resolver o problema e certamente cobrar da empresa, né?